E aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês, eu sou o Pedro Gantley, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Dragon City aqui no meu canal Vídeo de hoje galera, eu não tô na minha conta, eu tô na conta de um level 100, exatamente, ele tá no level 100 Aí você me pergunta assim, Pedro Gantley, por que você tá na conta de um inscrito level 100? Pois é galera, minha conta do Dragon City tá banida, então a gente arca com as consequências, a gente opta por outro caminho E por enquanto, é o que eu tive na mente, eu vou entrar na conta de inscritos, vamos fazer coisas loucas, vamos fazer coisas daoras E é isso mano, vamos lá com tudo, galera, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal que é muito importante pra eu saber que vocês querem mais vídeos como esse E vira um membro aí do canal, pra você entrar na minha aliança, na verdade agora não tá tendo como eu aceitar na aliança Mas vira um membro aí, você tá me ajudando, você tem card especial lá no Discord, você tem selo no chat, você tem tudo de bom cara Seguinte, faz o seguinte, então, tranquilo, beleza? Bom galera, o que a gente veio fazer aqui na conta do inscrito hoje, galera? Ele tá com 20 mil moedas verdes e o que a gente veio fazer é o seguinte, galera, a gente veio conseguir esse titã pra ele Mas Pedro, não é 25 mil de moeda verde pra você conseguir o titã? Exatamente, cara, exatamente, é 25 mil de moeda, mas a gente vai dar já um bom caminho pra ele Como eu não consigo, e ele deixou, tá galera? Ele deixou, ele me mandou a conta, ele falou comigo no Discord Já quero até agradecer a ele, é o Lucas, Lucas Costão, Lucas Costão, obrigado Lucas Costão por emprestar sua conta aí, mano Muito obrigado mesmo, quem quiser vai lá no Discord conversar com ele, ele é um cara muito, muito, gente, boa Lucas Costão, valeu Lucas Costão, é isso aí, parceiro, obrigado mesmo, mano Mas é só o apidão do vídeo, mano, eu queria mostrar pra vocês um negócio que, mano, me deixou comovido E eu fiquei muito, muito feliz, cara É, eu tirei o print há um tempo, só que eu esqueci de mostrar E o Vitor DC mandou pra mim hoje às 16h03 Pedro, eu sei que não ficou bom, porque é meu primeiro dia fazendo desenho assim Espero que goste, fiz com muito carinho para meu youtuber favorito, te amo E seu conteúdo é muito legal, te amo Cara, aqui foi o desenho que ele fez, mano Cara, tipo, não é um bagulho grande Não é um bagulho profissional Não é um bagulho, nossa, tipo, profissional, nossa, melhor desenho da minha vida Mas, mano, tipo, você vê que quando seu inscrito faz com carinho, mano Com dedicação E, cara, tipo, isso me comoveu demais Porque eu nunca recebi, tipo, acho que nunca fizeram um desenho pra mim a primeira vez E eu fiquei muito, muito feliz, mano De verdade, o Vitor DC, mano, muito, muito obrigado Você não sabe o quão feliz que você me deixou com essa mensagem, cara De verdade, mano, ou de verdade, velho Eu fiquei, tipo, caraca, mano O cara parou o tempo da vida dele pra fazer um desenho pra mim e me mandar, velho Cara, eu fiquei, tipo, caraca, mano Eu falei, tipo, caraca, velho Eu fiquei muito feliz, mano Eu fiquei muito feliz Vitor DC, muito obrigado de coração Aqui tá o desenho Não dá pra ver muito bem o que ele fez de lápis Mas de coração, velho Obrigado, mano Obrigado pelo carinho, velho É, mas era só isso mesmo Vamos continuar aqui, então, galera Vamos coletar os ouros Cadê a torre que pega ouro, mano? Cadê a torre? Será que ele não tem a torre que pega ouro? Coletar Aqui, ó Nossa, até lagou meu BC Olha a quantidade de coisas que a gente conseguiu aqui Mas conseguimos Olha que da hora Ele coleta tudo ao mesmo tempo Aqui, ó Já dá pra gente ver Aqui acelera a procriação E aqui é o quê? Acelerar treinamento Ele já tá usando isso daqui Isso daqui é muito bom Realmente, cara Ele é level 100 Vou mostrar rapidinho a conta dele pra vocês Pra aí, assim, a gente ir em busca daquele caminho muito top Primeiro, vamos mostrar a conta dele Vamos ver quantos heróicos a gente tem Porque a gente avalia a conta de acordo com os heróicos Ele só tem 3 heróicos Só que os heróicos que ele tem são extremamente fortes Dragão Renascido Nobre 42 Dragão Arcano Nobre 40 E Dragão Azardente Nobre 2 estrelas Level 33 Estão extremamente fortes Dragões do nosso querido Amiguitos aqui Do Lucas Cacastão Lucas Cacastão Beleza, galera Então vamos fazer o seguinte Já tamo com 21 mil Olha só aqui Top E vamos fazer o seguinte Vamos lá, galera A gente vai abrir um baú de heróico nesse vídeo Eu acho que a gente vai abrir um baú de heróico nesse vídeo Não tenho certeza E, cara Pra gente conseguir O caminho desse Desse cara aqui É muito chato Porque fazer o seguinte A gente precisa de moeda Dourada Agora a gente tem que achar Quem que dá moeda dourada Esse daqui dá moeda dourada Quem que é esse daqui É o azulzinho Azulzinho Aqui nosso querido azulzinho Como que é o nome desse cara aqui É o épico E a gente precisa de moeda azul Claro Pra desbloquear ele Aonde que tem moeda azul claro aqui Bom, vamos procurar, cara A gente tem que ir procurando e achando, velho Aqui tem... Opa, calma Ah, é moeda dourada Ah, não Calma Ah, beleza Tá certo, tá certo, tá certo Tá, esse daqui A gente precisa de moeda azulzinha Pra desbloquear Agora a gente tem que achar Onde que tá essa moeda azulzinha Cara, é muito confuso esse evento Do jeito que eles fizeram Você tem que ir desbloqueando vários dragões E é muito confuso Porque... Cadê... Aqui, achei a moeda azulzinha clara Cadê... Onde que... Quem que tem que desbloquear Tem que desbloquear esse daqui Que é o nosso querido Cadê o dragão da... Qual que é o nosso querido dragão da espada, velho Cadê ele aqui? Aqui A gente tem que desbloquear o azul escuro, mano Meu Deus, cara Que trampo Beleza E pra achar a moeda... A moeda do... A chave do azul escuro Tava aqui embaixo Não tava Eu acho que eu... Eu vi aqui embaixo Cadê a moeda do azul escuro, cara Meu Deus Nossa Mano Que evento confuso Social Point não faz mais eventos desse tipo, velho Agora é um... Verdinho meio claro Opa Verdinho meio claro É esse daqui A gente precisa desbloquear esse épico aqui Mano Meu medo de... De fazer algo errado É muito grande aqui Mas é esse daqui É esse épico Verdinho meio claro E aonde que a gente acha A chave do verdinho meio claro Cadê a chave do verdinho meio claro? Ahn... Não achei Cadê? Tá aqui pra baixo Nossa, mano De verdade o Social Point Aqui Mano, o Social Point não faz mais eventos desse De verdade, mano E aí A gente precisa do vermelho E parece que eu já sei onde que é o vermelho Vermelho Qual dragão que é o vermelho aqui, cara? É esse daqui Nossa Que dragão é esse, mano? Não precisa enxergar, velho Bom A gente precisa da moeda do vermelho A chave do vermelho tá aqui Beleza E aqui tem quem, galera? Aqui tem esse dragãozinhos Que é o azulzinho escuro Que a gente precisa da chave azul escurinha Pra abrir ele Que a gente não tem ainda Onde que tá a chave escurinha Eu acredito que esteja aqui Tô certo? Não tô certo, não A chave escurinha não tá aqui, não Beleza, galera Consegui encontrar o caminho Espero que eu tenha conseguido encontrar o caminho Foi tipo meia hora aqui Tentando encontrar esse caminho Cara, é muito chato, velho Muito chato Social Point Não faz evento mais desse tipo Que você tem que ficar procurando chave E pá Mas beleza, galera Agora a gente Eu vou tentar fazer uma timelapse aqui Abrindo as coisas do evento E pá E assim A hora que a gente chegar no baú heróico Se der pra gente abrir o baú heróico Eu não tenho certeza se a gente vai conseguir ou não, cara Torcemos pra que sim Mas vamos começar a abrir tudo aqui E vamos ver se vem algo interessante Beleza? Vamos lá então, galera Vamos lá Beleza, galera Essa era a primeira oportunidade da gente conseguir algo bom 20% de chance É um baú de carnaval Será que vai vir coisa boa? Será que vai vir coisa ruim? Torcemos pra que venha coisa boa Vamos lá, galera Vamos torcer pra vir algo bom Sinceramente Vai vir Confia no pai que vai vir Que aqui é o Pedro Gatilha Abrindo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó Não, tá bom 700 mil de comida Tá ótimo Tá ótimo Tá perfeito Vamos continuar, galera Vamos lá Vamos lá Tchau. 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 E aí, galera, conseguimos aqui, completamos, agora sim, estamos no caminho do Titã, ó, esse foi o caminho completo pra vocês seguirem, se vocês quiserem, siga esse caminho pra conseguirem o Titã, lembrando, você tem que ter 25 mil de moeda, eu não vou conseguir completar o caminho do Titã pro meu inscrito nesse vídeo, mas a gente tá muito perto, ó, vou até tirar uma print aqui, ó, desse, dessa, desse libertado aqui, foi esse o caminho, é o caminho mais econômico, não pare pra pegar coisa, tipo, aqui, tem um baú sombrio, não, não ande mais aqui, velho, só para, mano, só para, se você tá focado no Titã, só para, velho, só para, vamos ver se a gente consegue pegar esse heróico, a gente tá com 7 mil de moedas ainda, eu sinceramente não sei se vai dar pra pegar esse baú de heróico, sinceramente quero demais pegar esse baú de heróico pra ver se vem algo interessante, então vamos continuar, e mano, galera, esse caminho, ele é muito bom, mano, porque, tipo, você vai vendo, você acumula todos os prêmios que você ganha nesse evento, dos baús, das coisas, tipo, agora, essência de troca heróica, mano, olha, que bom, mano, 4 essências de troca heróica, você vai juntando ficha de luz, ficha de noite, esses baús de esfera, você vai juntando, dá muita coisa boa, então, cara, compensa demais a gente focar nesse, é, nesse daqui, ao invés do outro lendário que vem 3 baús de heróicos, né, mano, não compensa tanto não, sinceramente, Bom, agora sim, vou continuar com vocês sem a timelapse, porque agora é do Titã, então vocês acompanham comigo, vocês vão acompanhando, eu sei que o vídeo de hoje tá ficando um pouquinho grande, acho que nem tanto, na verdade, porque daí vou ter acelerado bastante, mas olha a quantidade de coisas interessantes que tem pra gente abrir, dois baús de carnaval, dois, três baús de diamante, um baú sombrio aqui, um baú de heróico e, meu Deus, só tem coisa top, mano, por isso que eu falo, parça, só vamos, família, só vamos, beleza, baú de diamante e 200 mil de comida, eu adoro esses baús de diamante, Gente, eles vêm muita comida, mano, cê é louco, mais comida, e olha a quantidade de comida que a gente vai ganhando, a gente vai acumulando essas comidas, a gente vai ganhando demais, Olha isso, dragão tesouro, mano, a gente vai acumulando esses dragão, a gente chega no final, a gente tem muito, cara, beleza, mais um baú de diamante, 200 mil de comida de novo, E agora sim, vai vir dois baús de carnaval seguindo, torcemos pra que venha um lendário pra ele, no total vai 60% de chance de ele conseguir um lendário nesse vídeo, Bom, vamos lá, galera, baú de carnaval, vamos abrir, e não veio, 700 mil de comida, tá ótimo, parça, tá ótimo, vamos pensar pro lado bom, 700 mil de comida, Cara, eu só quero ver a quantidade de comida que ele vai ganhar no final desse vídeo, mais um baú de carnaval, torcemos pra que venha, vamos lá, 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 700 mil de comida, deu azar aqui nos baús, mas ele tá descontando o azar dele no baú de carnaval, porque no heróico vai vir algo interessante, será que vai dar, não vai dar pra abrir, Você tá brincando que não vai dar pra abrir nesse vídeo, baú sombrio, nada muito interessante, tranquilo, abrimos mó rápido esse baú sombrio, eu não sou acostumado a abrir tão rápido assim, Vai dar? Ai, eu acho que vai dar, eu acho que vai dar pra gente abrir, vai dar, viu, família, vai dar pra gente abrir um baú de heróico nesse vídeo pro nosso inscrito, Vamos lá, galera, mano, torcemos, torcemos, ó, mas a gente não vai completar o caminho, mas a gente tá muito perto de completar, tem 4 dias de evento ainda, ele tá suave, beleza, Beleza? Cá está o baú de heróico, parceiro, eu tô com uma maior empolgação, galera, deixa o like no vídeo, que se você deixar o like, você é quem vai conseguir esse heróico, pode ser assim, beleza? Vamos abrir esse baú de heróico, então, agora não é com Wi-Fi off, agora é com Wi-Fi on, vamos ver se dá bom isso daqui, e vamos lá, galera, mano, sim, Eu tô muito ansioso, cara, vamos lá, 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 não, não veio heróico, família, não veio, mas veio 1 milhão e 400 mil de comida, Cara, eu tô no azar, eu nunca consegui pegar um heróico nesses baús, eu nunca consegui pegar um heróico, mas veio 1 milhão e 400 mil de comida, tá ótimo, Sabe o importante? É que ele vai conseguir o Titã, mano, é, heróico não é, não, às vezes não é possível, e olha a quantidade de comida que ele tá, mano, Eu não sei quanto de comida ele tava no início do vídeo, mas ele tá com 13 milhões, isso é comida pra dar e pra vender, eu quero ver, mano, quanto que vai dar, Porque eu vou ver depois do início do vídeo pra ver quanto que ele tava, porque, mano, ele tá com muita comida, cê tá maluco, cara, de verdade, algo muito bom, Mas, galera, segue esse caminho, em breve, se minha conta não for desmanida, aí eu entro na conta dele aqui, e a gente termina de pegar esse Titã, A gente testa tudo com vocês nesse vídeo, mas, galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, Espero que eu tenha te ajudado a pegar esse Titã, cara, vamos lá, vamos pra cima, vamos pegar, me diga se vocês conseguiram heróico, no baú heróico, E é isso, galera, por favor, valeu, falou e fui!